Música Lembro de nascer, depois da terra do mar Lembro de planar e esperar para poder Lembro de manar, de curar, deu para construir Lembro de chorar, todas as lágrimas no pão Lembro de sorrir, de alegria se salvar Lembro de esmalar e ajudar a passar Um abraço lindo Lembro de buscar, te perguntar Lembro de guardar, te buscar, responder Lembro de avisar, te calar Lembro de ouvir Música E agora vou descer, me lembro de Lembro de paz, seja o dia de Música E agora vou descer, me lembro de Lembro de ouvir Música E agora vou descer, me lembro de E agora vou descer, me lembro de Música E agora vou descer, me lembro de Música 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 Música